Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salve Paranói e hoje estou trazendo para vocês meu primeiro testezinho com a Electra, a gente já fez algumas coisas em live né, eu estava agora na real, estou agora em live né, trazendo para vocês aí um vídeo diretamente da minha live para vocês que ainda não participam né, poderem aí acompanhar né, de segunda a sexta-feira, de segunda a sexta-feira às 21 horas eu faço né, minhas livezinhas, hoje estou aqui ó, com 110 pessoas né, acompanhando a live, então se vocês quiserem participar ó, vem para cá e vem para a live tá, e faço também lives às 19 horas, segunda a sexta-feira no canal da Iron Fighters, que o link está aí na descrição tá, e tem o link dos canais parceiros né, o canal do Ander que está aí né, na live, e outros canais bem bacanas que são conteúdos muito bons do Marvel Future Fighters, e hoje vou trazer um testezinho aí, PVE para essa personagem que muita gente só está chamando de PVP né, que é aqui, peraí Ander, na moral, aí a gente vai, eu acho que já já, é... De PVP né, porque ela está realmente mais voltada ao PVP, todas as skills dela né, remetem a uma conclusão que ela é realmente PVP né, tem vários Ignoriframe aí né, Invencibilidade pra caramba, recuperação, HP, não sei o que ó, né, passiva de recuperação de HP né, com a liderança dela que é bem lixo, Então a T3 dela aí né, tem aumento de dano acumulado, tem bastante coisa, mas será que essa personagem é só realmente voltada ao PVP? Eu montei a minha aqui, PVE zona, já dei uma opada aí nos ISOs, não tem artefato dela, mas artefato dela é PVP, e coloquei um abelisco de aumento de dano tá, de 180, não tá nem 200, Deixa eu ver qual é que tá aqui no... É, não vou nem mudar isso aqui depois, então ó, já upei o traje dela aqui né, todos os bônus de traje estão no mítico tá, Então, é uma personagem bem completa né, mas muita gente só tá achando que ela só vai bem no PVP, e a gente vai ver ela agora no PVE né, Vou tentar fazer alguns chefe lendo aqui, geralmente nos níveis que eu faço né, aqui, junto com a galera da live que já conhece a conta né, ó, Geralmente eu faço aqui fase 29, já tem vários trios femininos né, então vamos ver aqui, se ela se dá bem, não sei, vamos ver, Ela não tem liderança, ela tem, ela é mestre de armas né, mas a gente pode botar um triozão aí pesado, talvez esse, é uma boa né, Que aumenta o que? Essa aqui, é, essa aqui é legal ó, né, que é legal aqui, que dá aumento de ataque e dá remove penalidade né, talvez dê uma facilidade legal pra ela aí, Quer que essa dá, vamos ver, vamos botar umas aliadas aqui legais, Né, tá bom assim, Tá bom, tá bom, vamos lá né, primeiramente começar pelo Knu, depois a gente vai Mephich e assim sucessivamente, lembrando, Obelisco 180, tá galera, então, a gente vai ver como é que ela se comporta aí, Rotação dela ó, Três corta, é, corta cinco, corta quatro, geralmente, mas eu tô usando aqui a outra, as outras duas skills, Pra ver se a, se dá pra emendar uma T3 no meio aí ó, Olha, não tá ruim não hein, Ah, perdi a proca ó, Ah, deixa eu voltar, Coloquei nada Dias, Coloquei ainda não, Deixa eu voltar, porque aqui errando assim, logo de início é ruim né, Logo de início, É melhor usar as duas skills após a rotação, É, vou tentar manter, Ah, droga, Droga velho, Deu quebra de guarda ali né, Vamos ver agora com a A6 aí ó, A6 tem bastante dano hein, Já tem que fazer ele descer do trono em, no mínimo, três minutos e meio, pra dar bom, Ó, não pegou a A6 de novo, Agora pegou a proca hein, Ó, não pegou a proca hein, Agora pegou a proca hein, Agora pegou, Pegou a proca hein, É, cara Com os erros que eu cometi aqui Três minutos e meio Não foi ainda Vou tentar repetir mais uma vez Porque eu errei muito Mas Tô achando que ela não vai não Ou se talvez a gente Não Essa liderança tá boa Já tá legal, não vou botar wave não Porque eu acho que já é um exagero, tá ligado Vamos lá A partida já melhorou, hein Ixi Ó, isso aqui já tá Um pouco melhor a partida Barra 40 Opa Ó lá Agora eu acertei a mão, tá vendo Ó lá Ó lá Ah mano, não quer ativar Segurar essas seis aí, né Olha Já respondo você, hein Galera Vocês E aí E aí E aí Veja que eu não estou nem usando o ataque de outro personagem para não dizer que foi roubada a partida. 1 minuto e 47 minutos. Ai meu deus. Só vi uns furacões. Caramba, fiquei bem no cantinho ali. Caramba, ele está usando tudo o que tem para me impedir. Caramba, o seu Mephisto. Caramba, o meu Mephisto. Nossa, o Knu. Está usando tudo, hein? Caramba, o meu Mephisto. Caramba, é agora ou nunca, velho. Já era. Oi meu deus, ô. Ativa. Yeah. Cara, para um personagem do nível que está, ela até que foi bem, né, velho? Cara, fase 29 aqui, na minha conta, só alguns personagens fazem, né? E são quais, ó. Macari, Tena, sabe? Rocha, né? Super Gigante, Kate, Gamora faz. Essa bichinha aqui fez, é... A... 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 Guim... Guimpo. O resto não, velho. O resto não, velho. Acho que nem Vampira faz. Né? Personagem Opie aqui, tá? Então, vamos aqui no Mephisto. Galera, por enquanto eu não estou respondendo as perguntas, porque eu estou gravando esse vídeo aqui, né, para extrair ele da live. Mas eu já volto aí para responder todos vocês. Vamos ver aqui, né, um triozão para ela. Ó, tem um triozão para o Mephistão para o Mephistão para o Mephistão. Aqui ela tem vantagem, né, de classe. Ela é velocidade e ele aí... É... Energia, né? Então, vamos ver se isso vai dar uma boa vantagem a ela aqui. Ó, tem... Agora nada, né? Fase 24. Olha, acho que nem precisava usar a 6, hein? Menos de um minuto, foi bom. Caraca, aqui ela está derretendo, hein? E ela está indo bem. A rotação dela é muito boa, velho. Quero ver ela no ultrão, né? Mas no ultrão eu vou botar um time pesadíssimo. Olha! Pra bem... Pra bem... Eu sei que tudo parece ser bom... Mas não basta entrar pra você... Vejo todo mundo a mim... Ou, perdi a proc... Olha, velho. Droga, né? Tentei encaixar ali, velho Na segunda rotação Com a 6 Mas dá uns gargalos Ah, ainda bem que eu não joguei a 6 Olha lá Danos é um monstro, hein Olha aí, né Cara, pra um personagem que tá Deu belisco Tá bichão, hein Muito bacana, velho Vamos agora pro Ultrão, né Ultrão já é um pouquinho mais chato aqui Fase 9 Mas aqui, ó Tem um time bom, ela é mestre das armas Mas vai pesadão também Vai pesadíssimo Cadê? Cadê ela? Só um aumento aí Pra chefe da... Né, mestre das armas Já perdi a primeira proc Aquela ali Ele andou e não pegou Acho que Caramba Não, peraí, né Velho Duas proc seguidas é ruim Salve, seu Moisés E aí? Fazendo um vídeo aqui, tá? Já já eu respondo todos vocês Agora tá Agora tá Ó, agora pegou uns proczão, né Ó, tirou minha 6, velho Tirou não Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Droga, mano Ah, mano Entrou na animação A hora dessa, meu Tá de sacanagem, né Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha lá Caramba, ele foi me levando pro cantinho Filha da mãe, velho Sabia que ele entra aí, ó Sabia que ele entra aí, ó Cara, essa rotação dela é muito boa, cara Muito boa mesmo E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tá no momento, né? Um pavãozão da vida aí. Com uns 25 de perfuração. Porque aqui eu acho que... Eu vou com um time muito fraco, né? Então tem que ser um time bastante poderoso aqui. E tem a desvantagem aqui, né, velho? Ah, mano. Hoje... Hoje é combate, né? Complica um pouco. Caramba, tá falhando a 6, velho. A 6 não, a 3. Vamos ver. Vamos ver. É, velho. É, um minuto. E pouco. A gente não chegou nem na metade ainda. Seja que não vai recorrer, se não vai mudar. Mudarei o meu sorriso, só pode me fechar. Talvez, quem sabe... É, eu acho que aqui... Deixa eu ver, né? É, velho. Acho que aqui, ó. Já tem 2 minutos. E ela não matou ainda a primeira vida. E não rola, não. Eu já conheci você Mas hoje estou aqui Te vivo pra ficar Sei que fui escolhido Pra fazer você nunca Eu amo a sorte Dois minutos e... E meio já, aí, né? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Como é que ela reage Aqui agora E o Belisco também, né? Meu campeão Ixi Fazendo nem cócegas É, aqui, velho. Quem sabe, talvez, ela com um CTP da energia, né? Algo mais nesse sentido aí Pra ela tirar um bom dano Mas, ó Aqui, hoje No dia do Dormammu Ela não tá... Não vai tancar, não Ele tá combate, né? Talvez se ele fosse energia aí Ela tirasse um dano até Legalzinho Porque o dano dela não tá ruim Pô, mais um pouco Só pra... É Não vai tancar, não E nem tem como sair, né? Tem que reiniciar Cara, eu acho que é isso, né? Deu pra gente ter uma noção básica Dano da personagem Mesmo vocês aí Que não curtem um PVP Vão poder jogar com a personagem bem Tá ligado? Tipo Ela faz um chefe lendo ali De Obelisco Pra mim, ela Brilhou, tá ligado? Tipo Vocês vão Tirar dano com a personagem No PVP Eu ainda vou tentar Trazer alguma coisa, né? Pra ela aí É... Talvez na BT Não sei Na CEA Se a galera Essa semana Fou jogada a minha área, né? Mas eu acho que é isso, né? Galerinha da live Espera aí Que a gente não terminou Agradecer vocês Que assistiram aí Fiquem na live, tá? Comenta aí O que vocês acharam, né? Que tá assistindo o vídeo Né? Quem tiver assistindo o vídeo Comenta aí O que vocês acharam Dessa personagem Se ela surpreendeu, né? Uma personagem Que era tão lixo Eu só tinha loupada Por conta do modo história Então um trajezinho Até bacana E uma T3 Até aproveitável, né? Eu acho que a gente Vai poder usar ela Bastante aí Mesmo de obelisco Eu acho que eu vou deixar A minha de obelisco Eu não tenho muita necessidade De botar um CTP nela Ela vai permanecer Desse jeito Tamo junto, galerinha Fui! Galera da live Fica aí Cansei de mim Cansei de mim